Tem uma criança em volta da água, o rumo nasceu dentro da mata E quer brincar, ali ele sonha, dorme e se alimenta, enche sua alma de ternura E quer voar, ali ele pensa na sua floresta, fazendo festa, no amanhecer Ali ele pensa na sua floresta, fazendo festa, curume só quer viver Tem uma criança dentro de você, acorda pra ver a vida em festa E o renascer tem uma criança dentro de você Acorda pra ver a vida em festa E o renascer Tem uma criança em volta da água, curume nasceu dentro da mata E quer brincar, ali ele sonha, dorme e se alimenta, enche sua alma de ternura E quer voar, ali ele pensa na sua floresta, fazendo festa, no amanhecer Ali ele pensa na sua floresta, curume só quer viver Tem uma criança dentro de você, acorda pra ver a vida em festa E o renascer Tem uma criança dentro de você, acorda pra ver a vida em festa E o renascer Tem uma criança dentro de você, acorda pra ver a vida em festa